Caralho Soneca tá produzindo demais É que eu vim de Plutão Com o cabo enroladão No foguetão daí amarrar E parar aqui no bailão Chavão, trajadão de Tomer Que ela se amarra De quebrada, tô com copão Na outra mão de bico Vim de que dá um tuim E ao salão do paredão Ela mexe o rabetão Ainda olha pra mim Com cara de safada Mal gostosa tatuada Pousada no bandido Eu não quero saber de nada Essa vai sentar na vara E foi embora com o mico O resumo que tu já sabe Devei ela lá pra mate Pra dar um pião Noite inteira de sacanagem Mas já tá ficando tarde Vou voltar pra Plutão Vou voltar pra Plutão É que eu vim de Plutão Com o cabo enroladão No foguetão daí amarrar E parar aqui no bailão Chavão, trajadão de Tomer Que ela se amarra De quebrada, tô com copão Na outra mão de bico Vim de que dá um tuim E ao salão do paredão Ela mexe o rabetão Ainda olha pra mim Ainda olha pra mim Com cara de safada Mal gostosa tatuada Pousada no bandido Eu não quero saber de nada Essa vai sentar na vara E foi embora com o mico O resumo que tu já sabe Devei ela lá pra mate Pra dar um pião Noite inteira de sacanagem Mas já tá ficando tarde Vou voltar pra Plutão Vou voltar pra Plutão É que eu vim de Plutão Com o cabo enroladão No foguetão daí amarrar E parar aqui no bailão Chavão, trajadão de Tomer Que ela se amarra De quebrada, tô com copão Na outra mão de bico Vim de que dá um tuim E ao salão do paredão Ela mexe o rabetão Ainda olha pra mim Ainda olha pra mim